Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo viemos atualizar vocês que sempre acompanham o nosso canal. Vamos trazer o que disse no bate-papo Bianca, que não ficaria com Guilherme. Ele se tornou um amigo, será? Você vai saber tudo neste vídeo e muito mais. Mas antes, se possível, já peço like e maroto em nosso vídeo. Assim o YouTube avisará sempre que chegar um vídeo novo aqui no canal, pessoal. Feito isso, você que é novo, está chegando agora? É muito importante você se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nada dos próximos vídeos. Bora lá então para mais uma notícia? A empresária foi eliminada com 53,09% dos votos e falou sobre sua relação com Gui dentro da casa. Após um jogo intenso e momentos marcantes dentro do confinamento, Bianca foi a quinta eliminada do BBB20. Com 53,09% dos votos, em um paredão triplo, com Fly Slane e Felipe. Ela conversou com Ana Clara no bate-papo BBB na madrugada desta quarta-feira, 26 de fevereiro. A empresária falou sobre sua trajetória dentro da casa e relembrou momentos com Guilherme e a relação com Gabi. Dentro da casa, a empresária tinha proximidade maior com o modelo Guilherme, o que causou ciúmes em Gabi. Ao ser questionada se ficaria com o modelo, ela foi muito direta. Abre aspas. Não teria pego o Guilherme. Ele se tornou um amigo meu e não conseguiria ficar de casal. Talvez se estivesse na zoeira, sim, mas não ficaria de romance na casa. Bianca diz que não ficaria com o Guilherme, caso entrasse solteira, pessoal. É isso mesmo. Bianca não fugiu da proximidade com o modelo, mas sempre ressaltou que nada foi além de amizade. A empresária acredita que os dois tinham opiniões iguais e ressaltou que, como se sentia sozinha em alguns momentos, a amizade de Guilherme virou algo muito importante durante o jogo. A gente começou a se conectar muito em opiniões. Ele é bem mais jogador do que eu neste ponto. Falava muito sobre o jogo. Às vezes ficava muito sozinha. E ele ficou muito do meu lado o tempo todo. Ele me dava muito carinho. Quando alguém vem te dar carinho, se torna a pessoa mais importante para você. Bianca continua ainda a falar sobre Guilherme. Não sei como mexeu comigo, no meu subconsciente, para fazer esse tipo de coisa. A carioca ainda falou da personalidade de Gabi e que ela é uma pessoa boa de coração. É uma das pessoas mais iluminadas. Sempre viu uma pessoa de muita luz, muito boa de coração. Acho que realmente ela tentou não ficar diferente comigo. Até porque ela sabe que não sou apenas defeitos. Não sei como está a cabeça dela. Os dois combinam muito. Se referindo a Gabi e Guilherme. Bianca relembrou ainda a briga com Calimã durante a primeira festa do confinamento. Para a sister, esse pode ter sido um dos motivos para sua eliminação. Curti sem filtro. Me fez ter conflito com a Rafa. E eu sou muito sem filtro na minha vida. Muita gente me acha louca. Logo depois da treta, Rafa chegou a dizer para alguns brothers que várias atitudes de Bianca eram apenas jogo. As duas discutiram após a indicação da líder do paredão. E a treta foi selada. Mas para Bianca, o duelo ficou lá dentro da casa no passado. Só desejo luz para ela. Jamais entraria num programa para tentar prejudicar uma pessoa. Nem tenho mais o que falar sobre isso. Não entrei para isso. Tenho meu trabalho, minha carreira. Entendo que ela pode ter a verdade dela. São duas verdades que nunca poderão ser só uma. Sobre a treta do feijão pessoal, ela disse, Ontem entrei no meu ápice. Meu psicológico estava muito abalado. Precisava muito sair. Não estava mais suportando viver essa situação. Estou realmente feliz de estar aqui fora e vou enfrentar todos os meus problemas. Acho que seria a próxima sair. Acho que seria de qualquer jeito eu. Não era só o feijão. Era o acúmulo de coisas. Ali ninguém consegue se entender. Pensei, O que está acontecendo comigo? Pessoal, logo em seguida, ela finalizou, voltou a falar de Gui. Vi coisas do Gui que fiquei. Por isso, na minha vida, gosto de olhar as situações. Às vezes, falo coisas que sei que não deveria falar. Sou muito realista na minha vida e posso pagar o preço por isso. acima de homem e mulher, de qualquer coisa, tem que ter um diálogo entre as pessoas. Ao ser perguntada sobre quem queria ver ser eliminado no próximo paredão, ela disse que ainda não sabe direito o jogo de Pyong e disse que Babu é difícil de lidar. também disse que não existe planta na casa e disse que vai torcer para a Fly ou Mari ganhar a edição histórica do BBB20. Qual é a sua opinião? Bianca está falando a verdade com relação a Guilherme que não sentiu atração e que sentia ele como amiga? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que é muito importante. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e tchau.